Era a terceira Casa Cor e eu lembro, assim, que na época tinha aqueles almoços da Alta Sociedade, cada um levava sua tia, sua tia, todo mundo social, e eu lá, um pouco, coitado, baixinho, ninguém me dava a bola, falei, pô, eu vou reverter isso daí, conheci Cláudia Raia na casa de Lolita Rodrigues, ó, e vou ligar pra ela, ela liga e falei, Cláudia, tá tendo um evento, tal, Casa Cor, o que é Casa Cor, ninguém nem sabia, era terceiro ano de Casa Cor, o segundo ano de Casa Cor, queria que você almoçasse comigo e tal, e ela veio, nunca esqueço que aquela mulher saiu de um mundo vermelho, com sapato deste tamanho, muito cabelo, foi quando ela fazia tancinha na televisão, muito brinco, era só aquilo, saindo e multiplicando e eu diminuindo, andamos pela Casa Cor, parecia o ponto e a vírgula, gente, nós somos capa de todas as revistas, tudo, não tinha tia Rica, não tinha nada, era Cláudia e Léo, Cláudia e Léo, Léo e Cláudia, e daquele ano nasceu a nossa amizade, que fazem 30 anos somos inseparáveis. Casa Cor, o que é Casa Cor, o que é Casa Cor é a realização de um sonho, são 33 anos que eu sonho, realizo, e quando eu vejo aquilo é um sonho realizado, então todos os cantinhos têm um ponto especial, mas sempre a gente tem que ter um ponto de partida, o ponto de partida que eu acho que esse ano eu tive, que assim marcou bastante, são os círculos, mas de uma maneira geral, cada cantinho é bem pensado, em todos os cantinhos merece seu destaque. O nome do ambiente é Social House, que é um espaço inspirado num casal, onde o casal trabalha dentro de casa, onde ele cria conteúdos lá dentro, então a casa está compartilhada para a gente poder trabalhar, poder usufruir do conforto da casa, e ao mesmo tempo a casa estar vinculada a tudo, ao teu dia a dia, às tuas alegrias, às tuas aventuras, aos teus sabores, e foi pensando nisso que a gente acabou criando esse ambiente. Eu fui justamente atrás do YouTube e do Google para mostrar que apesar de talvez eu não ser essa nova geração, eu entendo exatamente esse mundo que está acontecendo, e fiquei muito orgulhoso e muito feliz quando eles aceitaram dividir essa parceria e aceitaram o meu desafio. E isso foi justamente a maneira de eu mostrar que a idade está no coração da gente e na cabeça, então eu me sinto como se eu estivesse fazendo a primeira casa cor. É o mesmo friozinho na barriga, é a mesma emoção, e espero que por muitos e muitos anos a gente possa estar juntos de novo. Tchau! 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 Tchau!